O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da Salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, iniciamos o mês de São José. Neste ano especialíssimo, dedicado a São José, iniciar o mês de março, devem encher o nosso coração de expectativa, de alegria, de felicidade. Porque nós sabemos que neste ano, de forma especialíssima, celebrar São José não é celebrar simplesmente uma data comemorativa. nós sabemos que Deus quer nos dar algo através de São José. E o nosso coração deve começar se alargar desde já. Se ainda não nos preparamos para celebrar o ano de São José, agora estamos no centro do ano de São José. O mês de março é o mês dele. E por que São José é tão importante, é tão especial? Meus queridos, Deus, quando quis manifestar sua misericórdia por nós, aqui, neste mundo, não podendo fazer nada de mais maravilhoso, decidiu se fazer homem, se encarnar, viver nossa miséria, carregar as nossas dores, viver a nossa vida. E para viver a nossa vida, Deus, então, quando decidiu que Ele iria se encarnar no mesmo decreto, na mesma decisão, no mesmo ato de vontade, Ele escolheu Maria e José. Nossa Senhora e São José estão nos desígnios de Deus para a nossa salvação, desde o princípio. Muitíssimos católicos compreendem a grandeza de Nossa Senhora. afinal, não existe uma única igrejinha no mundo que seja católica que não tenha pelo menos duas coisas, um crucifixo e uma imagem de Nossa Senhora. E isso, aliás, é uma coisa que todos nós, se você não tem, começa a ver o que está errado, né? Todos nós deveríamos ter em casa pelo menos um crucifixo e uma imagem de Nossa Senhora sob qualquer título de devoção. E assim, nós já temos dois membros da Sagrada Família. Porém, São José passa desapercebido por muitos católicos e porque por um falso conceito, um conceito de que, claro, o importante é Jesus e Maria e de fato, né? A grandeza de Jesus, Deus encarnado e de Nossa Senhora imaculada Conceição é imensa. Mas, São José é considerado por muita gente de forma errada como sendo alguém que entrou no projeto de Deus quase que por acaso uma espécie de segunda decisão. Deus decidiu se encarnar e escolheu a Virgem Maria e lá pelas tantas depois que já estava tudo feito é como se Deus dissesse assim esqueci do José tem que avisar ele também, né? e aí Deus foi e decidiu num segundo momento não São José não foi incluído no projeto de Deus num segundo momento todas as profecias falavam de um filho de Davi e embora Nossa Senhora seja também de descendência davídica as Sagradas Escrituras apresentam São José como sendo aquele que garante a linhagem davídica de Jesus as genealogias mostram né? e falam Jacó gerou José esposo de Maria da qual nasceu o Cristo todo mundo sabe que Jesus não nasceu biologicamente de São José mas São José é a linhagem masculina que mostra que o Cristo é filho de Davi então quando o anjo chega e diz para São José José filho de Davi presta atenção no que o anjo está dizendo José filho de Davi não tenhas medo de receber Maria por tua esposa o anjo está dizendo veja José você está no projeto de Deus desde sempre você não está entrando agora eu sei que Deus demorou para avisar José disso mas José não entrou no projeto de salvação da humanidade numa segunda decisão séculos e séculos de preparação esperavam José e José era um homem perfeitíssimo e santíssimo por quê porque Deus nosso bom Deus quis vir a esse mundo obedecer o seu pai e a sua mãe pai adotivo mãe verdadeira mas Jesus quis se submeter obediente Jesus não precisava obedecer Maria e José mas ele quis obedecer Maria e José para que para nos ensinar a obediência para nos dar a força de obedecer porque não há salvação fora da obediência agora vocês imaginem Deus resolve Deus decide se fazer homem para nos ensinar a obediência a nós filhos da desobediência da desobediência de Eva da desobediência de Adão Deus quis vir aqui obedecer então ele precisava preparar de forma muito perfeita aquelas duas pessoas humanas as quais ele iria obedecer Deus precisava ter toda garantia que nem de longe São José chefe da Sagrada Família iria mandar alguma coisa que não fosse digna de Nossa Senhora que não fosse digna de Jesus obedecer então vejam a grandeza de São José vejam a sabedoria de São José vejam o discernimento de São José vejam a santidade de São José Deus preparou São José tão perfeito que não teve medo de colocar os seus dois maiores tesouros Jesus e Maria debaixo da obediência de São José São José então é para nós verdadeiramente Pai e Senhor Pai porque se nós somos membros do corpo de Cristo olhamos para o céu e dizemos Pai Nosso olhamos para Nossa Senhora e dizemos Nossa Mãe nós também podemos e devemos olhar para São José a quem Jesus aqui na terra chamou de Pai embora não fosse seu Pai biológico a quem Jesus se acostumou a obedecer embora não precisasse obedecer chamamos de Pai porque Jesus chamava São José de Pai embora não fosse o Pai biológico chamamos de Senhor porque Jesus obedecia a São José embora não precisasse obedecer é assim que nós vemos que tem toda razão Santa Teresa d'Ávila quando nos ensina e diz que se você quer uma graça se você quer um milagre peça a São José ela diz eu nunca ouvi dizer que alguém que recorresse a esse santo patriarca por uma causa necessária tivesse sido por ele rejeitado por quê? porque assim como Jesus aqui na terra se acostumou a obedecer e seguir as indicações de São José parece que lá no céu Jesus também com muito gosto realiza os pedidos do seu pai São José então meus queridos iniciamos o mês de São José abra o seu coração inicie esse mês e vamos intensificar nossa devoção intensificar nosso amor e confiança por São José Deus quer nos dar grandes coisas Deus quer fazer em nós maravilhas e dos dons que São José quer nos conceder quais são os principais antes de tudo em primeiríssimo lugar nosso mundo está muito necessitado desse dom o dom de uma pureza e de uma castidade ilibada bem-aventurados os puros de coração a primeira coisa que São José quer nos dar é o dom da pureza da castidade de um olhar puro de um coração puro de não cometer pecados contra a pureza na forma de vestir na forma de olhar na forma de tocar nos pensamentos São José quer nos dar a pureza por quê? porque não tem atraso de vida para a vida espiritual não tem atraso maior do que a falta de pureza se você quer crescer espiritualmente você precisa caprichar na pureza e muito porque quem não vive desejando a pureza querendo a pureza lutando pela pureza fica cego espiritualmente bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus e essa é a segunda coisa que São José quer nos dar ele é o mestre da vida interior o mestre da vida espiritual o mestre da contemplação da vida de oração do encontro com Deus do convívio com Jesus da docilidade e a vontade de Deus do ouvir a palavra de Deus da submissão aos nossos santos anjos São José é em tudo exemplo e modelo de vida interior de vida de perfeição de quem realmente tem uma vida de oração uma vida de uma amizade com Deus então esses são os dois dons os dois presentes que São José quer nos dar entramos neste mês de março com grande abertura de coração com grande esperança com grande impulso interior pedindo a São José nosso Pai e Senhor que nos dê a pureza que nos dê a vida de oração ele há de nos conceder porque são dois dons dois presentes de Deus necessários para nossa salvação pureza e intimidade na oração com Deus queiramos receber esse presente é nosso dever e nossa salvação peçamos peçamos confiadamente como uma pequena criança que toma o Pai pela mão e deixa que o Pai guie que o Pai conduza que o Pai diga o caminho vamos pegar na mão de São José e vamos pedir a ele meu Pai meu Senhor dai-me pureza dai-me vida de amizade vida interior de contemplação e de amor por nosso Senhor Jesus Cristo Amém